Olá, pessoal. Boa noite. Aqui é Viviane Martins em mais uma live aqui no canal VBA na Veia. Então, primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês pela participação na live, pelo seu tempo desprendido, né? Às vezes, algumas pessoas estão até no trânsito, falaram para mim assim, ó, Vivi, eu vou estar no trânsito, mas eu vou assistir, né? Um pedaço da live. Vocês sabem que eu tenho uma das playlists do meu canal entre a parte do VBA na Veia, uma das playlists é aquela playlist do Bom Dia Vivi, né? Então, o Bom Dia Vivi, para quem não conhece, é uma playlist lá no canal onde você tem acesso a várias entrevistas com especialistas em assuntos variáveis, variados no que diz respeito à tecnologia. Então, não só Excel, mas já falamos de inteligência artificial, segurança de dados, Big Data, Analytics, ferramentas de self-service BI, entre outras coisas mais. E aí, eu tenho que contar um segredo para você, né? Tem uma pessoa que eu convidei várias vezes, ela é uma amiga muito querida. O Excel, ele promove aí a nossa amizade com algumas pessoas, né? Aqui no Brasil e em outros países também. E essa pessoa muito querida, eu falava para ela assim, poxa, vamos fazer uma live de Bom Dia Vivi comigo? E ela falou assim, eu tenho um problema, amiga, eu não acordo cedo, né? E a minha live, ela é de manhã, né? É sempre oito da manhã e tudo mais, né? E assim, falta de convite não foi. Mas como a gente, quando a gente tem uma amizade, a gente entende o outro lado, não é verdade? E assim, demorou um pouquinho, já era para essa pessoa, que é experno que ela faz, já era para ela ter vindo aqui no canal. Eu já tive a oportunidade de fazer live com ela no canal dela também. Mas assim, demora um pouquinho, mas quando vem, gente, vem fazendo o que? Um filezão que a gente vai fazer hoje, né? Então, hoje à noite é de dobradinha das minas do Excel. As minas, como diz o termo pejorativo pessoal, comenta, né? As meninas do Excel, as mulheradas do Excel, mostrando que a gente põe a mão na massa assim, mostrando que conhecimento tecnológico é para quem quiser, para qualquer um, né? E mostrando que, além de uma amizade, a gente une as, os expertises, né? Cada um no seu know-how. Eu vou mais nessa parte de VBA, programação, a parte lógica do negócio. E ela vai mais na metodologia da criação de dashboards, ou seja, do data visualization no Excel, né? Que é toda aquela parte de análise estratégica de uma informação, de um dado, para ajudar os executivos, grandes líderes da empresa, da companhia, para fazer tomada de decisão. Então, eu quero apresentar você que não conhece, mas eu acredito que todos que estão aqui conhecem, Karen Abessia, a rainha dos dashboards. E eu quero, primeiramente, Karen, obrigada por você estar aqui. É uma honra enorme ter você aqui. Você não está com uma especialista mega top power lá em cima do de manhã, né? Mas você vem arrasando, se eu não me engano, está sendo aí uma das primeiras dobradinhas que eu estou trazendo no canal, Karen. Então, Karen, obrigada. E fica à vontade para falar uma boa noite para o pessoal. E daqui a pouco a gente fala boa noite, Ju. Ah, obrigada, amiga. Estou muito feliz de poder contribuir com o seu público aí no canal. Também chamei a minha galera para assistir essa live. Queria deixar claro que, por trás de tudo isso que ela falou, tem de Excel, de canal, tem uma amizade muito especial. Admiro muito o trabalho da Vivi, torço muito por ela. E bem, e bem? Oi? E bem, e bem? E eu tenho certeza que essa live vai ser muito proveitosa para todo mundo. Eu queria, tem gente que eu conheço aqui, eu queria mandar beijinho. Pode mandar, gente. Eu queria avisar para as pessoas que estão assistindo essa live gravada. Amigo, se você fica irritado com os beijinhos, pode pular para frente. Eu recebo as pessoas reclamando disso. Pode pular para frente que eu vou dar beijinho. É porque, na verdade, a live, ela tem essa interação. Uma das coisas bacanas, né, cara? É a interação nossa com as pessoas, né? Principalmente quando você vai num evento ao vivo, presencial. Às vezes você já conhece as pessoas, mas tudo de live, né? Já é todo mundo amigo, todo mundo se agarra no bom sentido. E esse pedaço, sim, é para as pessoas saberem também que a gente tem um mega carinho por eles. Por tudo que eles nos representam, de feedback, né? Porque isso faz com que a gente melhore a qualidade do nosso trabalho. Então, eu sei que eu tenho muita gente aí do público da Karen que eu vou conhecer hoje. Pessoal, bem-vindo aqui. Eu já peço de antemão, antes do oi, vai lá no meu canal e dá um inscrever. Vai lá no canal da Karen que se chama Eu Juro Funciona. Funciona, tudo bem? Depois a gente coloca o link, dá um inscrever, já fica conectado nas duas, né? Vamos lá, Karen, falar um oi para a galera. Vamos. Então, gente, que eu já conheço. A Mari, a minha aluna, sempre está nas lives. Ela adora você também. Oi, Mari. O Eder. O Eder, oi, Eder. O Eder de Campinas. O Ellison está aqui também. Ó, gente, que eu sei que é meu aluno aqui. Tem o Rogério Tonini. Que ele também conversa bastante. Oi, Rogério. Oi, Luiz. Luiz. Oi, Luiz. É o nosso humano, né? A gente é gêmeos. O meu planilha, do mais que planilhas. A gente é gêmeos, é você e o Luiz, eu acho, né? Nós três. O cara que fizeram, o Power BI, deixa eu ver. Que eu me lembre da galera, é isso que eu queria falar. Bom, é isso, queria agradecer. Se a gente ficar falando com todo mundo aqui, vão brigar com a gente depois. Mas eu agradeço muito a participação de vocês. E espero que a gente possa contribuir. Ó, o Trovato está por aí também. Oi, Trovato. Bem-vindo também. Ele está gravando aula, também falou aqui. O Bené está aqui. Duas divas, o Rogério, a Kátia. A Kátia falou que quer fazer um curso com a gente. Ó, vem para Minas Gerais. Eu acho assim, Kátia. Vem para São Paulo, né, Karen? É, vem para São Paulo. Vem para São Paulo. E aí tem umas coisas online que a gente anda fazendo no mundo aí, para levar conhecimento para a galera. Reinaldo Aquino também está aqui, meu aluno. Foi aluno de VBA. Mari Lise, enfim. Quem mais? Aline, Bruno. A Verônica Martins também sempre está nas lives. A Marta Hirose também foi minha aluna. Sentido Vida está aqui também. O Adriano Lacerdo, eu vi ele escrevendo lá no LinkedIn hoje também. Bem-vindo. Bom, vamos começar, né? Ah, o Reinaldo está falando que é de Minas também. E olha só, ele veio para São Paulo, o Reinaldo, para fazer um curso de VBA aqui comigo com o Trovato, hein? Ah, que legal. É, e a Aline, a Aline ela veio aqui para São Paulo para fazer o curso de Excel for Business comigo. Aline, lembra só de onde você é? Eu lembro que ela viajou cinco horas, Karen. É do interior de São Paulo. É muito bom. Às vezes tem o interior de São Paulo que é mais longe do que fora do estado, né? É verdade. Top. Legal, legal. Então, quer falar alguma coisa de você, dos seus projetos para o pessoal? Alguma coisinha? Antes de eu começar. Não, Vivi, não vou acenar não. Eu gosto de pintar planilha, Vivi, a mina do VBA e de Excel para trabalho e a gente se ajuda e a gente vai arrebentar hoje. É isso, cara. E é isso aí. Pessoal, primeiramente um brinde à live de hoje. Ela nem sabia que eu estava com essa caneca, ó. A caneca do joelho funciona. A caneca da Karen, olha só. É isso que essa mulher faz, tá? E aí entram duas coisas bem interessantes, né? O pessoal te ama e o pessoal me odeia, mais ou menos assim, né? Por quê? Porque todo mundo gosta quando tem coisa final colorida. Mas no meio do desenvolvimento de um projeto, as pessoas não dão aquele valor a tudo que você põe na mão na massa, né? No script, no projeto, no cálculo, nas funções, nas fórmulas. E aquilo é tudo meio feio, não é bonito, né? E é muito interessante que às vezes as pessoas perguntam assim, Ah, qual foi o status do projeto? Você explica, você fala o status do projeto, mas não é visível, né? Agora, a Karen, ela também tem um pedaço, no nicho que ela atua, ela também tem um pedaço de desenvolvimento. Mas o pedaço dela, o pessoal já sabe que ela é o visível, o final, né? Então, não só prezando a aparência visual, a estética, mas também prezando o quê? A qualidade dos dados pra você fazer uma análise, né? Então, eu falo que o pessoal te ama. É mais ou menos assim, entendeu? Mas tá tudo certo. No final, eu amo a todo mundo. Principalmente quando eu entro, Karen, fazendo essa questão de automação, que é o que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, às vezes as pessoas pensam que o VBA, o VBA é a linguagem de programação dentro do Excel, tá? Linguagem de programação Visual Basic, que é um conjunto de textos, um conjunto de vocabulários em inglês, que você vai digitar lá por trás do Excel, né? Pra ele fazer alguma coisa pra você. Então, o pessoal pensa, às vezes, que o VBA é o nível mais alto do Excel, né? Por prover toda essa automação, Karen. E aí, eles acham assim, ah, então, se você sabe VBA, pra que eu vou fazer planilha, né? Pra que eu vou fazer algumas coisas em planilha? E é normal também, as pessoas que são os VBAzeros, que nem eu, né? Pensar que tudo é lá no VBA, mas tem coisa que você pode ir lá no seu, na sua planilha direto, utilizando funções do Excel, tá certo? Então, hoje eu vou mostrar uma automação de um relatório, onde você teria que toda segunda-feira sair de casa, triste fazendo aquilo, sabe? Você já vai fazer aquelas mesmas funções, os mesmos cálculos, que você está cansado. Vai até pra terapia, sabe, Karen? Então, eu vou mostrar pra você fazer essa automação, mas a gente não vai usar a linguagem VBA. A gente vai utilizar o quê? O gravador de macros do Excel. Então, o gravador, ele permite que você grave comandos que você guarda, que você digita, e depois ele executa pra você quantas vezes você quiser, né? E aí, algumas pessoas também, Karen, elas pensam assim, ah, o gravador não faz quase nada. Ah, o gravador só serve pra apertar um botão e ficar mudando de menuzinho, né? Então, eu vou mostrar aqui. Através do gravador, a gente pode utilizar funções dentro do Excel. Veremos função de data, função de hora, função condicional. E ele já vai trazer um relatório pronto pra você. Ok? Então, preparados aí? Eu já escutei que quem grava macro não pode ser considerado programador. Ah, ok. Eu falo muito mal de quem grava macro, mas, gente, eu vou falar. Eu vivo muito bem com o meu gravador, e aí, quando eu não consigo fazer alguma coisa, eu chamo a Vivi. Ah, e a gente se ajuda. E quando eu não sei fazer o método de dashboard da Karen, Karen me ajuda aí, é a mesma coisa, pessoal. Esse flyer, pessoal, eu tenho que contar, né, Karen? Eu fiz aquele flyer da live de hoje, rapidinho, pra gente começar. Aí, eu mandei pra ela, porque ela é a pessoa, né, do visual. Eu falei, Karen, tá legal? Ela, assim, coloca uma transparência, não sei aonde. Tava legal já. Tava, acho que 90%, né, cara? Tava até legal. Põe uma transparência. Eu ficava assim, aonde que eu ponho essa transparência? Faz não sei o que lá. E era um título lá embaixo, com uma transparência, coisa dela, essa parte aí. Mas, assim, é... Tem coisas que você vai até o seu lado, né? O seu expertise, eu também falo que é um pouco do que você atua, né? Mas nada como você tentar fazer o outro lado também. Então, eu vou lá e faço, do meu forma, mas eu preciso de uma ajuda, a gente levanta a mão. A mesma coisa, a Karen faz a forma dela. Ela precisa de uma ajuda, ó, dá um toque aqui pra mim. Então, é isso, né? O Excel tem um nicho assim, né? Enfim. Bom, eu vou compartilhar a minha tela pra gente começar. Pode ser? Vou compartilhar. Você só me fala, Karen, se tá visualizando normal, tá? Eu vou, antes de eu clicar no botão compartilhar. Tá bom. Aí, eu vou fazer a minha parte. A gente vai fazer uma conversinha rápida que vai ter umas novidades aí pra falar pra vocês, né? E a Karen faz a parte dela na sequência e a gente fala de mais novidades. Pode ser assim? Fechado. Então, eu vou dar um share aqui. Tome e fala se ok a minha tela. Não quero VBA. Tá tudo ok, né? Deixa eu só arrastar isso aqui pra cá. A gente tem medo de parar algumas coisas aqui, né? Então, eu tenho esse meu arquivo que se chama Live Vivi Karen. Eu tenho aqui algumas planilhas anteriores, algumas guias de planilhas, as três primeiras aqui, que eu vou deixar pra Karen falar delas depois pra vocês e pra mim também. Então, eu vou apresentar pra você a guia Report. O que nós temos aqui nessa guia? Eu falo que sempre que você vai trabalhar com o Excel, com os dados em Excel, é importante que você faça o quê? Que você analise os dados e você conheça o que você tem aqui. Na verdade, Karen, esse relatório, ele é verídico, tá? Vai ter algumas pessoas que vão ver até seu nome aqui, né? Esse relatório foi de uma live, que eu fiz um teste de uma live faz um tempo, você tá vendo aí que foi em 2017, tá ok? Então, ele trouxe quantos minutos eu fiquei com essas pessoas, quantas pessoas entraram e quanto tempo elas ficaram. Então, o que nós temos aqui? Um relatório que está em inglês, de um sistema específico. Então, as pessoas que entraram, o sobrenome da pessoa, o primeiro nome da pessoa. Então, observa, por exemplo, que teve pessoas que escreveram aqui em maiúsculo, tá vendo? Então, eu já tiro o relatório do padrão, né? Enfim. E ele traz primeiro o sobrenome e depois o nome. Aí, eu tenho aqui a data e o horário que a pessoa entrou. Lembrando que a data ele colocou primeiro mês, depois o dia e depois o ano, tá? Formato americano. Aí, ele trouxe aqui o horário e o minuto. E ele trouxe quanto tempo a pessoa ficou pendurada lá na sessão da live. Dois minutos, dezesseis minutos e assim por diante. Tudo aqui com o termo Minutes em inglês. E aqui, ele está mostrando se a pessoa está inscrita nesse canal, enfim, que eu estava com eles ou não. Lembrando que o título aqui não é está inscrito, ele é o contrário. Tá vendo aqui, Karen? Então, o relatório, ele traz aqui, ó, unsubscribed, ou seja, não está inscrito, significa que se está yes, significa que é sim, a pessoa está inscrita. É o contrário. O que for sim é não e o que for não é sim. Ou seja, é assim que meu sistema trouxe e é assim que eu preciso gerar o novo relatório. E como que será o novo relatório? O novo relatório é assim, olha, eu quero que apareça o nome inteiro, tá ok? Eu quero que traga a data, eu quero que traga o horário, eu quero que traga o tempo e se está inscrito ou não está inscrito. Então, esse é o relatório. Então, cara, imagina você fazer isso todo dia, pensa comigo. Vai dar um tempinho de demora, concorda? Amiga, como eu estou tossindo que nem um cachorro velho, eu estou com o microfone desligado, senão a sua live não vai ficar com barulho. Tá bom, tá bom. Perfeito, perfeito. Eu vou continuando aqui. Então, se eu tivesse que fazer tudo na mão, né, demoraria um tempo determinado aí. O que eu fiz aqui? Eu tenho algumas funções, ó, são só funções, tá vendo aqui? Que vão buscar as informações do relatório anterior, tá ok? Então, eu vou criar toda essa função dentro de um gravador de macros, tá certo? Deixa eu só desligar aqui, não sei se está aparecendo para vocês o meu WhatsApp que ele fica gritando, sabe? Pronto. Então, o que eu vou fazer aqui a princípio? Eu vou apagar o meu relatório, vou deletar isso aqui, e vou começar a criar o relatório do zero. Mas eu já vou criar o relatório dentro de uma macro, dentro de um gravador de macro. O gravador de macro, oi? Sabe o que eu queria saber? Se as pessoas que estão assistindo a live agora com a gente, se elas já sofreram esse tipo de problema de ter um relatório que vem com a maioria de coisas em inglês? É, pessoal, se você sofre com isso, coloca um eu aí para a gente saber. É, deixa eu dar uma olhada aqui. É, gente, vai continuando que eu vou falando para vocês. A Mariângela falou assim, oi Mari, tudo bem? Tão verídico que vi uma prima, não sei o que lá, enfim. Bom, coloquem aí, você comenta para mim depois, enquanto isso eu vou dando aula aqui, tá bom, Karen? Tá bom, fechado. Então, o que acontece aqui? Para eu usar o gravador, imagina lá o seu WhatsApp, todo mundo tem, né? Acho que todo mundo tem um WhatsApp, né? É bem conhecido esse cara. Como que você faz para gravar um áudio para alguém? Você aperta o play, começa a falar, 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 ele vai gravando, 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 quando você para, tira o botãozinho lá, o dedinho do botão, ele gravou tudo que você mandou para a pessoa. E a pessoa vai executar isso lá no celular dela quantas vezes ele quiser. É isso que faz o gravador do Excel. Ele vai gravar os comandos dentro do Excel, tá ok? Aqui dentro, tá? Se durante a gravação da macro você sair do Excel para ir lá na internet, ele vai, na hora da execução, gerar um erro, porque ele não sabe o que é a internet que você foi. Ele pensa que você foi para um lugar muito distante e desconhecido. Então, são os comandos dentro do Excel, comandos que você quiser, tá? E geralmente, viu, Karen, nas escolas aí que eu vejo, né? O pessoal faz gravação de macro assim, ó. Cria um botão para vir para cá. Cria um botão para vir para cá. Ah, e cria um botão para vir aqui e classificar. Ah, e acabou a aula de gravação, acabou o curso, tchau, você aprendeu macro. Eu acho que é subestimar o que a ferramenta faz, né? Então, você pode executar o comando que você quiser, a função que você quiser. Lembrando que tudo que você fizer na gravação, ele gera um código em Visual Basic, um código em linguagem de programação, tá? Na verdade, o meu já está pronto aqui. Eu vou mostrar no final. Eu tenho já uma macro pronta, eu deixei ela aqui, mas a gente vai criar uma do zero, tá certo? Para você usar o gravador de macro, você tem que ter uma guia chamada desenvolvedor ou developer. Caso ela não apareça no seu Excel, você faz assim, vai lá no menu arquivo ou menu file, só a primeira vez que precisa disso, tá? Vai lá em options, aí você tem aqui, ó, customize e ribbon, tá vendo? Ou personalizar faixa de opções, e aqui do lado direito vai ter o item developer ou desenvolvedor. É só marcar e ele vai ficar para sempre na sua máquina. Você para sempre vai lembrar da Viviane que gosta de macro, por exemplo, tá bom? Bom, quando você ativa o developer, você tem uma opção chamada record macro ou gravar uma nova macro. Eu vou clicar aqui e vou dar um nome para a minha macro. Então, por exemplo, eu vou colocar o nome de relatório. Eu já tenho uma macro aí criada, tá bom? Eu vou criar mais uma que é essa da nossa live, criei como relatório e vou clicar no botão ok. Aqui eu poderia colocar um atalho, poderia colocar uma descrição, mas o que me importa só é a minha macro criada. Quando eu pressiono o botão ok, o que acontece naquele botão record macro? Ele fica com o parar gravação, stop recording. Ou lá na parte inferior, você tem um quadradinho aqui que é para você parar de gravar, tá ok? Então, quando você quiser parar de gravar, clica num dos dois. A partir de agora, Karen, ele está gravando tudo, né? Ele não grava esse tempo que a gente está tagarelando, mas ele grava as ações, tá certo? Então, eu quero, por exemplo, pegar o nome e o sobrenome da pessoa. Então, o que eu faço? Eu vou clicar aqui na tela. Oi? Eu posso contar uma coisa? Pode. Pode. É uma história. Tem uma aluna. Eu tive uma aluna que a gente estava fazendo gravador de macro. Aí, na hora que começou a gravar, eu falava, ó, tem que levantar a mão. Ah, eu faço isso também. Os meus alunos sabem, não é não? E ela perguntou se gravava a voz. Falei, não. E foi só isso. Não grava a voz. Eu também falo, gente, para levantar a mão, não é, Karen? Você fala assim, aperta o gravar, gravação, aperta o gravar macro, tira a mão do teclado. Agora, todo mundo tira, parece que vai, vai fazer uma batida policial, sabe? Porque justamente é aquele momento que a pessoa sem querer pode esbarrar e fazer coisa errada, né? Então, a gente só está explicando, mas levantar a mão, a gente não tinha combinado, mas eu acho que a maioria dos professores fazem, senão as macros começam a bagunçar na sala de aula, né, Ká? Verdade. Então, vamos lá. Eu cliquei aqui no A4, quando eu clico no A4, ele grava essa ação. E vou começar a minha fórmula. Então, eu vou começar aqui, igual, vou lá na planilha chamada Report, tudo bem? E eu quero pegar o nome aqui da pessoa. Então, eu vou pegar, por exemplo, o C9, vou colocar um E comercial, eu vou juntar com aspas, espaço, aspas, e vou juntar com quem? Eu vou juntar com o sobrenome. Pronto. Fiz isso aqui. Quando eu der o Enter, ele vai pegar lá Jonathan, espaço, Brea. Ok? Mas vamos imaginar que eu não tenho a informação aqui. Tá? Vamos imaginar, eu vou depois copiar aquela fórmula para baixo. Mas se eu tiver a informação até a linha 14, na 15 não vai ter nada, ele não vai conseguir juntar, eu não quero que ele junte mais nada e nem faça nenhuma ação. Então, eu posso fazer assim, ó, se o IF, né, a função IF, é essa célula for igual a aspas, aspas, que é vazio, ou seja, não tem nada, acabaram as linhas, então ponto, vírgula, exibe vazio, aspas, aspas. Caso contrário, faz o quê? Faz o concatenar aqui, que é o nome e o sobrenome. Tudo bem, Karen? E aí você pode também colocar lá as funções de maiúsculo e minúsculo aqui também. Eu vou começar aqui sem elas para não ficar uma função muito grande, tá? Fecha o parênteses e dou um enter. Então, ó, se o C9 for vazio, exibe vazio. Se não, junta o C9 com o espaço e com o B9. E dou um enter, ele veio. Ó, funcionou. Agora eu vou fazer a data, né? Então a data vai ser assim, ó, eu tenho uma função, eu vou fazer o if a mesma coisa, ó. If, abre parênteses, lembrando que ele está gravando tudo o que eu estou fazendo. Se eu fizer alguma coisa errada, né, Karen? Vai dar errado a minha macro. Olha a responsabilidade nessa live, né? Então se vou lá na data, onde eu tenho a data? Eu tenho aqui, ó, no D9. Legal. Se for igual a vazio, aspas, aspas, ponto vírgula. Então ele vai exibir o quê? Vazio também. Não vai exibir nada. Não vai fazer mais nada no meu script. Porque hoje eu tenho aqui, por exemplo, 20 nomes, mas amanhã eu vou ter 50, depois eu vou ter 10. Então, eu quero que ele associe se eu tenho coisas preenchidas ou não. Caso contrário. Bom, eu quero trazer a data. Eu tenho um comando, uma função chamada date. Aí o que ele faz? Ele pede o ano, o mês e o dia. Então, onde está o ano aqui, pessoal? Então, o ano está aqui no número 17. Então, eu vou ter que extrair somente esse número 17. Então, quantos caracteres eu vou contar aqui até chegar ao 17? eu vou usar uma função chamada midi ou em português se chama ext.texto. Depois eu coloco todas as funçõezinhas para vocês em português e inglês. Aqui minha máquina está em inglês. É bom até que as pessoas já vão se familiarizando. Então, por exemplo, a máquina da Karen está em português. Quando ela pegar meu arquivo, o Excel já automaticamente converte também. Então, eu quero a data. O que eu quero primeiro? O ano. Para pegar o ano, eu vou ter que extrair o caractere. Então, eu vou usar a função midi. Aqui na célula, ponto vírgula. A posição inicial que eu quero buscar, um, dois, três é a barra, quatro, cinco, seis é a outra barra, sete. Na posição sete, ponto vírgula, dois caracteres. Então, tudo isso aqui, esse midi, foi só para trazer o ano. Ponto vírgula. Eu preciso do mês agora, mas o mês está facinho, Karen. Os dois primeiros da esquerda, eu vou usar o left, abre parênteses, pego nesta célula, ponto vírgula, dois caracteres. Legal. Agora, eu vou usar quem? A função para trazer o dia. Lembrando que eu estou dentro do comando date aqui, tudo bem? Então, para trazer o dia, o dia está depois da primeira barra, né? Então, eu vou usar quem também? O midi, ou ext.texto, pego na célula, ponto vírgula, a partir de um, dois, três é a barra, quarta posição, ponto vírgula, dois caracteres. Ufa! Trouxe o dia. Então, eu trouxe, esse aqui, o ano, esse aqui, o mês, esse aqui, o dia. Tudo isso está dentro de quem? Da função date. E tudo isso está dentro de quem? Da função c, que é a função if. Prontinho, a minha fórmula está pronta. Se o D9 for vazio, exibe vazio. Se não, traz a data, buscando o ano, o mês e o dia. Aí, eu falo para os alunos, viu, Karen? Respire e dá um enter. Prontinho, ele trouxe. Mas o que aconteceu aí no ano? Pessoal, lembra que estava como 17 aqui, né? Estava como 17, então ele pensou que é 1917 aqui. Então, o que eu posso fazer? Como o ano é esse primeiro aqui, ó, eu faço assim, ó, mais 100. Pronto, resolvi a minha vida. 18 do 4 de 2017, e está em formato data, alinhado à direita, tá vendo? Formato data. Eu não apenas usei os caracteres aqui, eu já converti para data também, tá bom? Pode falar? Não que eu não tenha entendido, mas vai que alguém não entendeu. Por que que tem mais 100? E tem o quê? Mais 100. Porque ele trouxe aqui, olha só, só voltando, como eu estava como carácter texto, que veio lá de uma base de sistema, tudo isso aqui é texto para ele, tá bom? E ele entendeu que esse 17, ele jogou lá, depois de 1900, e ele colocou o 17 na frente, ele somou 17 ali, como data, tá bom? Como nós somos de 2017, por isso que eu somei mais 100, tá certo? Então, ou seja, né, às vezes, o que aparece para a gente no sistema, e a gente só o fato de fazer essa fórmula gigante, Karen, e dar um enter e não dar errado, não significa que o dado não está errado, olha, lembra? Se eu não tivesse olhado, eu iria mandar o relatório tudo assim para o pessoal, né? E aí, né? Muita gente faria isso só porque não deu erro, nem confere e manda, né? Exatamente. Então, eu vou vir aqui, vou colocar, como isso aqui é o mês, é, opa, é o ano, eu coloco mais 100. A gente dá uma burladinha no sistema, não é assim que o pessoal faz? Mas ele chega no resultado, né? Tudo isso está gravando, certo, Karen? Ai, 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 momento daqui a pouco vai ser o momento, é o filé que a gente está fazendo, lembra, Ká? Por enquanto é a dobradinha, né? Por enquanto é um monte de coisa junto, daqui a pouco o filé fica pronto. Sim. Hoje o pessoal ficou falando, vai ter comida? Ficaram um monte de gente falando assim, foi interessante. Ai, eu tenho a função time, que ele vai pegar a hora, minuto e segundo, tá? Mas antes de usar a função time, eu vou usar a função inf também. Por quê? Porque eu vou lá no report, eu vou vir aqui, nesta célula, e vou falar, se for vazio, não exibe nada. Caso contrário, traz o horário, timing. E por que que eu estou trazendo certinho, cara, em formato de data e hora? Porque depois eu posso fazer cálculo com isso, enfim, criar KPIs, né? Aí é a sua parte, né? Dos relatórios, das análises. Porque se você continuar trazendo assim como texto, ninguém vai entender, não é verdade? Então, vamos lá. O time, o que que eu pego? A primeiro é a hora. Então, eu vou usar a função mid, ou ext.texto. Nesta célula, ponto vírgula. Então, o horário, olha só, eu poderia, viu, cara, e nesse momento, usar um localizar aqui, que é a função search, pra procurar os dois pontos e pegar o caractere da esquerda. Poderia fazer isso. Mas eu não vou fazer pra nessa fórmula não ficar tão complexa. Eu vou fazer na próxima, tá? Didaticamente falando, a gente vai por partes, tá bom? Por enquanto, eu vou contar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a barra, se eu estiver contando errado, me ajuda aí, tá? 7, 8 é o ano, 9 é o espaço, 10 é o horário. Ponto vírgula, um caractere. Legal. Então, eu peguei o horário. Ponto vírgula. Agora, eu vou pegar, quem? O minuto, né? Então, o minuto vai ser também o mid, nesta minha célula. Ponto vírgula. Bom, se esse aqui era 10, 11, 12, correto? Sim. 12, ponto vírgula, dois caracteres. Que eu quero aqui o minuto que tá como sempre 2, tá vendo? Ponto vírgula. Aqui, o time, ele exige que você coloque o segundo, mesmo que você não tenha. se você não colocar o ponto vírgula o segundo, vai dar errado na fórmula. Então, eu coloco um zero aqui, que representa o segundo. Então, aqui, time, eu vou pegar o horário, eu vou pegar o minuto, eu vou pegar o segundo. E aí, eu fecho parênteses da função if, ou da função se. O que que acontece aqui? Se o D9 for vazio, exibe vazio. Se não, abrir o time aqui, eu pego só o horário, eu pego só o minuto, eu pego só o segundo, e aqui, olha, esse parênteses, ele está fechando, quem? Ele está fechando o time aqui, percebe? Ok? E esse outro parênteses está fechando o if lá na frente, e dou um enter. Uh, Karen, fala aí, olá, né? Vamos ao tempo. E, aí, eu vou lá no report, a gente fala assim, Karen, mas eu falo para os alunos, vocês ficam só fazendo vibração, tomara que dê errado. Não é assim? Os pessoal gostam, né? Estou torcendo para dar certo. Não, mas instala de aula, o pessoal fica assim, fica aquela suspense, né? E assim, normal, se dá errado aqui, a gente corrige na hora, não tem problema nenhum. E, eu vou fazer o tempo, né? Então, se isso aqui for igual a aspas, aspas, exibe vazio. Quando eu executar a macro, vocês vão ver que vai ficar legal essa parte do aspas, aspas. Caso contrário, olha só, agora sim, left, eu vou pegar da esquerda, eu não posso, Karen, falar se eu quero dois caracteres, se eu quero um caractere, porque assim, ó, eu tenho dois minutos, dezesseis minutos, eu poderia ter aqui cento e trinta e dois minutos, né? Então, eu não consigo, eu não consigo mensurar aqui, colocar tudo dois, porque vai ficar dois, espaço, um, seis, ou se eu colocar um caractere, ficaria só o dois, um, um. Então, ao invés de eu mensurar a quantidade de caracteres, eu sei que o que tem em comum, que separa o número para a palavra, é esse espaço, tá vendo aqui? Então, eu vou procurar onde está o espaço, eu vou procurar onde está o espaço, e aí eu extraio até antes do espaço, ou seja, só o número dois, só o número dezesseis, só o número treze, tá bom? Para procurar o espaço, eu vou usar a função search, ou localizar, eu quero localizar o quê? O espaço, então, coloco ele aqui entre aspas, então, é o texto que você quer localizar, se fosse um hífen, seria, o tracinho aqui, entre aspas, então, é o espaço onde, nesta célula, ponto vírgula, começando desde o início, da posição um, tá? Então, ele vai começar desde o início, até achar o espaço, então, eu coloco aqui o número um, ok? Mas, ele vai chegar e vai trazer aqui, ó, espaço, é como se fosse dois para ele, um, seis, espaço, é como se fosse o número três para ele, então, eu não quero esse espaço, eu só quero o carácter, então, eu subtraio um, tá ok? Então, vale, é, você olhar depois a sintaxe da search, ok, pessoal? Então, a gente está usando ela num contexto aqui, ele vai procurar o espaço, começando no primeiro carácter, mas eu não quero o espaço, então, eu tiro um aqui, certo? E aí, eu vou fechar, parênteses, e vou juntar, com quem? Aspas, vou dar um espaço, minutos, minutos, eu poderia, Karen, não subtrair esse um, para aproveitar e não ter que colocar o espaço aqui, tá bom? Mas eu só quis usar a função como geralmente ela é usada, geralmente a gente extrai até o item, a gente não quer o item que localizou, né, o item em comum, foi só para mostrar sim, a gente está traduzindo, né, então, você vai ter que fazer isso de qualquer jeito, senão ia ficar minutes. Exatamente, então, minutos, bom, e aí eu fecho o parênteses do if, é isso mesmo, né, então, se for vazio, exibe vazio, se não, pega da esquerda, até chegar no espaço, menos o espaço, e vai juntar com a palavra minutos, olha só, vou dar um enter, foi, Karen, e o inscrito vai ser assim, ó, se, só para a gente finalizar, está quase acabando, se isso aqui for igual, aspas, aspas, não exibe nada, caso contrário, e agora, eu vou fazer um outro se aqui, se, essa informação for igual a, e é, lembra que eu falei que é o contrário? Então, exibe não, caso contrário, exibe sim, e aí, eu fecho parênteses do if também, ficou aqui um if dentro do outro, né, então, ó, se for vazio, exibe vazio, se não, se for igual a yes, exibe não, caso contrário, exibe sim, então, essas informações que eu estou mostrando para vocês, você pode achar assim, nossa, é difícil, não é, quer dizer, na verdade, você está usando o Excel, né, no ambiente corporativo, de acordo, para uma tomada de decisão, para uma solução que você tem, usando funções que você aprende separadamente, né, então, essa é uma das planilhas, Karen, por exemplo, que eu mostro no meu curso de Excel for Business, porque não basta você mostrar lá, para o pessoal, para, somente, ó, o if faz assim, né, mas e ele num contexto, que nem nós estamos apresentando aqui, tá certo? Então, vou dar um enter, ele trouxe, perceba que tudo isso é numa macro, que nós estamos gravando, ainda está gravando, eu vou selecionar meus dados, eu vou arrastar o número de linhas, que eu achar viável, vou arrastar até a linha 100, pode ser? Pode. O que acontece, ele tem tudo fórmula aqui, olha, quando não tem nada, ó, as fórmulas estão aqui, tá vendo? Quando não tem nada lá, quando não tem nada lá, ele não exibe nada, por isso que eu fiz aqueles ifs, né? É, aí eu paro aqui no A4, por exemplo, né, e agora, eu vou parar de gravar, tarantará, parei. Bom, eu poderia também, Karen, durante a gravação, fazer assim, ó, copiar e colar valor, sabe? Colar só o valor, que é o resultado da fórmula, ela poderia deixar isso aí, tá? Eu só quis deixar as fórmulas ok pra gente. Eu vou executar esse relatório agora aqui. Vamos imaginar que eu cheguei na outra segunda-feira, e chegou um outro relatório de uma live, com mais pessoas, ou menos pessoas, enfim. Então, eu já deixei ele pronto, eu vou criar um botão pra executar essa macro, tá? Então, eu venho aqui nessa malinha de ferramentas, insert, eu vou pegar um botãozinho, e vou desenhar ele na área retangular aqui. Quando eu soltar, ele pergunta qual a macro eu quero atribuir. Eu já tinha feito essa macro 3, tá? Ela já está funcionando. E essa é a minha relatório que eu fiz agora. Lembra que a gente deu o nome? Então, eu vou colocar assim, criar, relatório, legal. Clico fora, tá? Tô aqui, ó, qualquer lugar. E agora, quando eu parar o meu mouse nesse botão, ele fica um dedinho, tá vendo? Então, quando eu clicar agora, ele vai executar tudo que a gente fez junto. E ele vai, olha a Karen, viu só? Gera o relatório, né? Então, ele já fez aquilo tudo. Percebeu? A eficiência e eficácia do processo, você ganha, tempo de execução, vou mostrar de novo, que não deu nem tempo. Quem parou pra pegar água pra tomar, não viu, né? Então, ó, tem aqui, olha, execu, criar relatório, foi, né? Então, a rapidez você tem no processo, você ganha horas de trabalho, né? Você reduz atividades manuais e ganha acurácia do dado, né? A verdade, a veracidade do dado. E se você quiser visualizar essa macro que nós fizemos, olha, lá no Visual Basic, Visual Basic aqui em cima, ele mostra, pessoal, olha, tudo isso aqui, ó, esse era o meu primeiro, tá? Esse aqui era um que eu tinha feito, que eu não quero ele. Esse foi o que eu deixei antes da live, tá aqui pronto. E esse foi o que nós fizemos agora. Ele cria todos os códigos aqui, em script, em VBA. Isso é o VBA, tá certo? Agora, não adianta também você falar assim, ó, eu sou programador VBA, se você só sabe fazer isso aqui. Porque quando a gente observa o script, a gente consegue saber o que foi feito no gravador, e o que foi feito, é, manualmente falando, tá? O que eu posso fazer aqui nesse relatório? Eu posso ir lá no final dele, e posso fazer assim, ó, MSG Box, relatório. Eu adoro o Message Box. Concluído com sucesso. Vamos fazer outra coisa pra você, tá? Aí, o que ele vai fazer? Isso aqui não dá pra gravar macro, é um comando em VBA. Então, eu vou apagar de novo. Eu estou apagando justamente pra você ver a exclusão do dado, tá ok? Olha agora. Viu? Relatório criado com sucesso. Se você preferir, Karen, tem pessoas que é meio carentes, eu falo que eu sou carente também, que eu gosto dessas pessoas falando comigo, sabe? Essas coisas. Pode fazer assim, ó, Application, .speech, .speech, é, speak, deixa eu ver se eu digitei certo, speak, yes, é, concluído, ah, vou colocar assim, ó, 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 eu juro, funciona? Oh, sempre quis falar isso, Karen. Eu vou tirar esse message box daqui, eu posso só dar um apóstrofo aqui, então eu ignoro a linha, e aí... Vou aprender esse código que eu não sabia ele ainda. E aí quem fala que o Excel não fala, quem disse isso, está enganado, olha só. O que é o que você vai fazer? Parla! É que assim, o meu sistema acho que está em inglês, eu não sei se vai estar em inglês, mas não tem problema, olha só, escuta, 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 pessoal. E é, não só? Que delícia. Ok? Por exemplo, posso colocar assim, ó, Don, I love Excel. Ok? Observe agora, vamos apagar, então você pode falar lá com o seu cliente, cliente... Olha só, olha só, escuta só. Vai. I love Excel. Iu, ué! Lindo! Então, então é isso, gente, que eu queria mostrar pra vocês. Oi! Meu nome em inglês, eu vou falar, meu nome em inglês é Karen é bicha. Ah, é? É, parece que, né, é uma piadinha, mas é verdade. Quando eu pico o nome pro Excel falar, fala Karen é bicha. Olha só. Ok? Vou apagar aqui, e vou mostrar pra você. I love Excel, and Karen is fantastic. Yes! Viu só? Então, Karen... Essa é tão divertida, acho tão divertida isso. Eu vou salvar essa minha parte, tá bom? Ah, outra coisa, date, data, função date é data, função time, time que eu usei é tempo, vou colocar aqui no cantinho, tá? Porque quem quiser mexer, a função mid, que eu usei é exit.texto, a função left, que eu usei, é esquerda. A função search, que eu usei, é localizar. Enfim. Ah, e a função if, que eu usei, é c. Legal? Então, eu vou voltar a minha tela. Ô, amiga, eu acho, acho... que a função search é procurar e o find é localizar. Ah, é verdade, é verdade, é procurar. Eu sempre troco. Eu também troco. E a diferença deles é que um procura maiúscula e minúscula e o outro... E o outro não, né? É isso aí, valeu pelo toque aí. E é bem próximo, né? Eu também confundo às vezes. Aí, na hora que eu tô usando lá no momento, no lugar, eu... Opa, não é essa, é aquela, né? Vou voltar a minha tela com muita cautela, porque dá o medo de finalizar a transmissão nesse momento, não dá? Sim, eu já finalizei uma vez. Stop sharing. Pronto, pessoal, estou aqui com vocês de novo. Deixa eu verificar se a galera tá lá direitinho, que eu não vi ninguém, tá todo mundo lá. Eu acho que as pessoas dormiram, porque ninguém falou. Vocês estão acordados aí? Gente, comenta com a gente aí, fala um oi. Tá todo mundo bem? Ou às vezes, Karen, o chat... O chat sabe o que acontece? Ele... Ah, fala, gente, isso, fala. Oi, Éder, Leonardo, isso, Ju, tudo bem? Tem uma... É... É... Cláudio tá aí também, Playlist do Excel tá aí, Valdir, oi, tudo bem? Todo mundo aí? Valdir, um beijo pra você também. Rodrigo, o Rodrigo, ele tá sempre com a gente também, né, Karen, nos eventos e tudo mais. Então, a gente vai vendo os nomezinhos de vocês. A Fernanda, lá de Poços, aí, ó, a parcerona do Luiz tá aí também. Oi, Fê, bem-vinda, viu? Gustavo tá aqui. Ó, o Gustavo falou assim, numa ocasião, ele apanhou pra acertar a regra da data, a previsão de entrega, a pontualidade, não reconheceu o ano, mês e dia. Não sabe o que fez, mas lembra que depois de esquentar muita cabeça, ele conseguiu. Mas, são funções, né, cara, que às vezes você não conhece, que você conhece, já muda aí o seu mindset, na tomada de decisão e tudo mais. O Elison tá aí também, o Daniel, o Silveira, e tá aqui a Tica enchendo meu saco, mordendo minha mão aqui, a minha cachorra, ó, gente, ó, essa é a Tica, tá? Eu faço live, Karen, ela fica fazendo bagunça aqui do lado, eu acho que eu não gosto de ver a casa quieta, entendeu? Então, eu posso dar um recado pra galera, antes de você fazer a sua parte? Live é sua. Então, vamos lá, pessoal, é, eu falei um pouco aí pra vocês, da questão do, do Excel for Business, né, de, de itens do Excel, pra melhorar aí a produtividade na sua carreira, no seu dia a dia. Então, por exemplo, se você faz um relatório desse que a gente fez aqui em 20 minutos, lá na empresa, nossa, você é visto como o cara, a menina do Excel e da empresa inteira, entendeu? É, isso se dá o quê? Com o conhecimento, claro, mas também com a expertise, né, com a esperteza mesmo de fazer, usar a ferramenta a seu favor, né? Então, se você conhece, é, alguns itens pontuais, você pode juntar tudo e fazer o boneco melhor, fazer aquele bolo recheado, não, o filé, né, Karen? É o filé hoje, não é? Filé, filé? O filé, eu tô fazendo o filé, ela vai rechear depois, tá? Daqui a pouco ela vai rechear. Então, pra quem sabe aí do meu trabalho, eu, eu criei uma modalidade, uma metodologia de Excel, de aprendizado em Excel, chamada Excel for Business. Então, são técnicas do Excel, voltados ao meio corporativo, tá? Então, não trata de um curso básico, nem avançado, nem intermediário, ele engloba tudo. O que a empresa, o que na sua empresa você precisa saber pra se destacar em Excel? Então, ele vai do conceito inicial, design de relatório, análise de dados com pivot table e slicer, formatação condicional, funções como estas e outras que eu vou mostrar pra vocês, e aí ele vai com a questão do quê também? Com a questão de gravação de macro, relatório com macro e tudo mais. Então, esse final de semana, eu trouxe, Karen, esse curso de Excel for Business pra São Paulo, que eu estava fazendo ele lá em Guarulhos, lá em Guarulhos não, aqui em Guarulhos, que é onde eu moro, né? Então, eu trouxe ele aqui pra São Paulo, lá pra São Paulo, cada hora você tá num canto, né? A gente nunca sabe. E aí, o que acontece? São dois dias, sábado e domingo, pra justamente ajudar quem mora longe de São Paulo, pra poder fazer seu deslocamento, tá? Ele vai ser feito ali próximo à Avenida Paulista, no Metro Trianon, e é num hotel, chama International Prime Plaza, tá certo? Então, você que tá participando hoje da live, a live a gente tá na metade, tem a parte da Karen ainda, deixa eu plugar aqui, você que tá participando da live, e você que tem interesse em fazer a matrícula hoje, pra esse treinamento, eu tenho aqui uns vouchers de matrícula ainda em aberto, além do curso de Excel for Business, que você adquirindo, você vai ganhar um bônus, que é o meu curso de VBA online, tá bom? Posso mostrar rapidinho, Karen? Lógico, pode. Vou compartilhar de novo, vou compartilhar de novo, mas é muito rápido, tá, pessoal? Então, eu vou deixar os links aí na live, pra você ver, mas ele está aqui também, ó. Então, o Excel for Business, ele tá aqui, tá no Simpla, se você colocar simpla.com.br barra Viviane Martins, você vai ver o curso, tem todo o descrito. Depois, você pode deixar o link na descrição do vídeo. Ah, legal. Eu vou resumir um pouco o que você falou, que eu acho que, como você falou bastante informação, gente, o treinamento da Vivi vai ser agora, nesse fim de semana. Isso, isso. O Excel for Business, nesse fim de semana, e só pra quem estiver na live agora, ela vai dar esse bônus do curso gravado, o curso online que ela tá mostrando agora, não é isso? Então, esse é o Excel for Business, que eu estou girando ele aqui pra você, que eu coloquei o link na live, tá? E esse aqui, é o curso, que é o bônus que eu vou passar pra vocês. Ele é, ele tem esse valor hoje, né, então, você comprando de Excel for Business, você vai levar técnicas de programação em VBA, tá certo? E aí, ele tem lá, todo um conteúdo programático online, observem, de informações e tudo mais, né, de módulo nas aulas e tudo mais. Então, esse de VBA, eu vou copiar lá também na live, tá certo? Então, você já vai ficar com os dois. Só que o de técnicas em programação em VBA pode ser seu bônus, então, a gente vai deixar ele válido, Karen, até pra essa live de hoje, tá bom? Até terminarem os vouchers aí, eu acho que eu tenho quatro vouchers, se eu não me engano, tá? Então, é esse o recadinho pra vocês, pessoal. O curso de Excel for, vou estopar aqui, tá? O curso de Excel for Business, ele tá custando, o valor dele é 720, mas você pode parcelar até 12 vezes de 70 reais, se eu não me engano. Então, dá pra agregar todo mundo, fazer um investimento, né? Porque a gente pensa assim, o que que eu vou investir hoje, né? Eu acho que quando você se toma decisões pra investir em você, investir no seu conhecimento, é uma das melhores decisões na vida, né? Eu, por exemplo, que continuo estudando, Karen, continuo estudando, a gente continua investindo nisso. Então, é uma forma aí de mostrar um pouco do meu trabalho pra vocês, e é uma forma de também contribuir pro seu aprendizado. Então, quem fizer hoje, desculpem a cachorra, tá? Então, quem fizer hoje, é sempre assim, né? Quem fizer hoje até meia-noite, ganha de bônus, ou de VBA, tá bom? E eu vou colocar o link. Pega o cachorro no colo aí, Vivi. Eu queria dar uma dica pra você sobre esse treinamento, pra vocês que estão assistindo essa live agora, tem muita gente que nem sabe que a empresa gostaria de investir em você. Então, uma dica é que você apresente esse treinamento, mas tem que correr, né? Porque só tem mais essa semana, até sexta-feira, se tiver vaga ainda. Muita gente não sabe que a empresa pode investir em você, então tem muitos alunos dos meus treinamentos que falam, ah, eu não sabia, mas quando eu fui falar com o meu gestor, ele aprovou, e a empresa pagou. Exatamente. Você nem falou com o seu gestor, ele nem tá sabendo, porque isso vai te, como é o Excel for Business, isso vai te alavancar no trabalho pra você economizar tempo, né? e tempo é dinheiro. Exatamente. Então, quando você fala de qualidade, de produtividade, é só você falar essa palavra, produtividade, quando você começa a mostrar uma palavra, um ganho pras pessoas, o Gustavo passou correndo aqui, você viu, a gente comenta, né? As coisas de live, né? O Gustavo, meu filho, passou correndo ali no espelho, então ele acha que ninguém viu ele, né? E ele foi bem assim, ó, a gente tava vendo, mas enfim. Então é isso, pessoal, aproveitem aí as formas de aprendizado de vocês, pensem no seu melhor, invista no seu melhor, na produtividade, na sua carreira, que é isso, né? E o Excel é simplesmente o software mais usado no planeta, ele não vai morrer, não vai acabar, tá certo? É trabalho que não falta, né, Karen? Nossa, com certeza. E eu ainda falo nos cursos presenciais que eu aplico, nas palestras, no online, que o investimento de aprendizado em Excel ele é barato até, perto do que ele pode te proporcionar. Eu falo mesmo que o meu trabalho, não só o online com você, não só os projetos que eu faço com vocês nas redes sociais, mas internamente nas empresas que eu atuo também, o Excel ele fez eu ter algumas visibilidades bem importantes, né? Porque às vezes aquele expertise em alguma situação que você nem imagina, né, que é em alguma programação, alguma coisa a mais, ele não conhece Excel, ele não quer, aprender Excel ou tem até o preconceito do Excel, mas o que que acontece? Porque não conhece a ferramenta, não sabe nem o poder do que ela pode proporcionar. E sempre existe relatório para entregar, QPI, análise de dados, e é feito aonde? No Excel, né, gente? Apenas isso, né? Karen, vai falar a sua parte? Olha lá, a Maria Louca aqui. A Maria Louca é a minha cachorra, gente. Então, Karen? Tá por aí? Eu aqui falando, falando, com o meu microfone desligado. É, eu imaginei, eu imaginei, eu imaginei. Ô, Vivi, já mandou o arquivo para mim? Já manda o arquivo aí que eu vou pegar para fazer a minha parte agora. E fala um pouquinho da sua parte para o pessoal. Pode começar aí, fica à vontade, tá bom? Obrigada. Ó, estão falando aqui, olha, que fofo, o Vardes, eu acho que é Vardes, falou que se ele pudesse ele dava milhões de likes. Ai, que bonito. Ai, obrigada, gente. A gente preparou isso aqui com muito carinho, tá? Hã? A gente, fala para eles que a gente preparou isso aqui com muito carinho. Ah, com certeza. Karen, arroba, fala para mim. Aí o pessoal já pega o seu e-mail também. www.com.br Olha lá quem apareceu, tudo com Excel, Tarsila Landini. Oi, Tarsila! Falta você aqui, hein? Ó, enquanto a Vivi me manda o arquivo dela, que é o que ela fez agora, eu gostaria de questionar por que tem 76 pessoas assistindo agora e tem apenas 69 likes. Isso não faz sentido. É isso mesmo, pessoal. Vamos melhorar isso aí? Ó, tem um comentário aqui, ó. Muito barato esse investimento e retorno garantido. Você vê e aprende coisas que parecem mágicas. Gente, Excel. O legal é que o Excel não é uma coisa que você usa em uma área, em um trabalho, em um departamento. Tipo, você vai usar para sempre isso. Para sempre. Exatamente, exatamente. E fora o know-how técnico que você aprende de análise de dados, eu mandei o arquivo já. Fora o know-how técnico que você aprende de análise de dados e tudo mais. Eu fui para a área de BI, eu sou formada, a Karen sabe, algumas pessoas pensam que eu sou a Vivi do Excel, né? Eu fui para a área de Business Intelligence há seis anos atrás, trabalhando com ferramentas de BI já, da própria IBM, da Tableau, enfim, nem tinha o Power BI ainda, mas por conta do Excel, porque eu fazia análises grandes em Excel e falava, opa, Vivi, tem essa oportunidade e eu fui migrando, né? Então, hoje, eu utilizo o Power BI como uma das ferramentas de apoio também, mas porque veio tudo do Excel, né? Você vai tendo essa expertise a mais, né? Bom, vamos lá. Eu mandei o arquivo para você, tá bom? Sim, senhorita. Estou... Vander, obrigada. Sou fã de vocês. Obrigada. Jefferson, bem-vindo. Like, ok? Sana Elson está aqui também. Falou que foi a like. O Daniel, meu like já está computado. Obrigada. The Vlog Life. Estou na conta do meu filho. Show de bola. Legal. Vem para Balneário. É só chamar, né, Karen? Eu aceito. É só chamar, né? O playlist está falando assim que a Tarsila anda sumida do YouTube. O que está acontecendo? É, Tarsila? Vamos aparecer aí, ó. A galera está precisando aí de você. ó, chuva de likes, o Waldir falou. É, vídeo da... O Jefferson falou assim, ó, Jeff, tudo bem? Vídeo da Vivi ou da Karen tem que dar like no primeiro, segundo vídeo. Já sabe que vem muito conhecimento. É, agora a Karen vai... Ô, cara, vou falar uma coisa. Antes de começar a live, eu falei assim para o meu filho. É... Eu falei, Gustavo, assiste a live que a Karen vai arrasar. Aí ele falou assim para mim, é sério, foi verdade. Aí ele falou assim para mim, é só a Karen vai arrasar? Você não vai fazer as suas coisas, não? Eu falei assim, ah, eu também vou fazer as minhas coisas. Mas é que a gente tende, não é assim? A gente tende a admirar o outro, né? E foi engraçado o jeito que ele falou, mas, ué, você também não vai fazer o seu trabalho? Eu falei, vou, vai ser legal. Os dois vai ser legal. A gente já alinhou, tal. Mas foi engraçado. E é isso que acontece mesmo. A gente sempre tem... Acha que sempre tem que aprender mais, né? A gente não para, né? É bem assim. Ah, é normal aquele problema de autoestima que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. É. Oi, Bibi. Olha que alegria que ela está. Ó, olha que sinceridade. Olha a senhora. É sincera. Olha a Laura. Olha a Laura, não, a Chica. Não, olha, é hora de dormir. Deixa a Laura falar aqui. Deixa a Laura ouvir o que eu falei dela. Pronto, já estou com o arquivo aqui. Bora aprender. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Projetos não faltam. Novo por aqui, mas super curtindo. Valeu, João Pires. Bom, pessoal. Eu vou falar da parte visual. Vou ser bem breve, porque eu sei que a gente já está com uma hora de live. A primeira dica que eu vou dar antes de você começar a ver o meu conteúdo é que você assista essa live mais vezes para poder aplicar essas funções que a Vivi passou, porque isso aí é vida, tá bom? Isso não é básico, é passado, intermediário. Isso aí é sobrevivência dentro do Excel. Não existe, agora, na parte que me compete da aula, não existe certo e errado para a parte de design. Existe o que fica melhor para a sua apresentação, porque não deixa de ser uma apresentação, e o que fica não tão legal. Então, a Vivi, de propósito, combinou comigo que ela não ia pintar direitinho, não ia se preocupar com cor, ia colocar logotipo de cor diferente, justamente para que eu pudesse fazer um antes e depois na planilha. Então, o meu objetivo maior não é nem falar muito sobre análises avançadas de dashboard, assim, dar aquele tapinha para que o chefe fale, nossa, que legal você fez isso no Excel. Então, esse vai ser o meu objetivo. E eu vou compartilhar a minha tela nesse momento. Senhor, eu tenho... ...cachorro para as pessoas conseguirem entender a minha aula. Não, você viu que a Karen, gente, na rua dela tem um monte de cachorro, né? A minha cachorra veio aqui encher o saco, né? Mas, enfim, está tudo certo, Karen. A gente se empata. Ai, vão querer começar a latir, mas fala. Ó, o Karen, eu tenho uma camiseta que, inclusive, eu mandei fazer um código em VBA falando assim, ó, não pinte célula de branco, sabe? O que você acha disso? Ó, eu pinto muitas células, mas pintar de branco podia ser uma das primeiras leis, né? Eu acho que está nas 10 mandamentos que o botão fez lá, os 10 mandamentos do Excel? Uhum, uhum. Ah, eu acho que está lá em algum mandamento. Está vendo a minha tela aí? Sim, perfeito. Pode seguir. Então, está bom. Bom, pessoal, então, a primeira coisa que eu sempre falo é você não foi pago para decidir qual é a melhor cor para a sua planilha. Você só vai seguir o que um designer foi contratado para fazer e ele já fez, bem ou mal. Você não vai discutir com o Excel sobre isso. Aqui, ó, a gente tem o logo do Excel for Business, que é o objetivo aqui principal desse assunto. Aí, depois, tem o logo do VBA na veia. Então, eu vou decidir em qual que eu vou me basear. Vou usar aqui esse carinha e, como sempre, eu vou pedir ajuda para um PowerPoint, que é a minha segunda ferramenta de cabeceira. Não consigo viver sem isso. Vou pegar o logotipo, que ela já tinha desenvolvido em algum outro programa, e vou fazer a descoberta das cores que eu estou utilizando, ou melhor, que eu vou utilizar, porque a gente não começou a usar nada ainda. Fiz duas formas quaisquer, tá bom? Essas formas podem ser coração, estrelinha. Eu posso mostrar uma coisa que as pessoas ficam felizes quando eu mostro? Pode, 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 pode. Pode tudo. É muito besta, mas eu acho muito bonitinho. Presta atenção. Ó, que bonitinho. Tá bom. Eu juro que eu vou parar. Pronto. Não, nem deu tempo para ver, né? Direito. É só uma carinha. É uma carinha, pessoal. Aí, eu vou usar aqui o baldinho de preenchimento para escolher qual é a cor que a gente vai usar. Vou parar. Ó, a mágica é essa. Eu vou parar em cima aqui e vou aguardar. 255-188-73. 255-188-73 é o código da primeira cor. Se a gente tiver com um lock ligado, não funciona. 255-188-73. Espero que eu tenha colocado certo o código. Aí, eu vou aqui no conta-gotas, vou fazer a mesma coisa com o outro. 4774-112. 4774-112. Fechou. Se você tiver um logo com mais cores, você vai repetir essas cores. Essas bolinhas eu vou colocar aqui só para me ajudar na análise, mas depois eu vou jogar fora. E agora, eu vou vir aqui no meu layout da página para ganhar tempo e não ficar pintando na mão toda vez usando esses códigos. No cores... Karen não tuça. Nas cores, eu vou pedir aqui embaixo para personalizar as cores. E vou colocar Excel for Business. e o treinamento da Vivi. Aqui eu vou pedir no ênfase 1. Eu sempre uso do 1 ao 6, tá? Então, eu vou no ênfase 1. No mais cores, eu vou escolher a cor 255-188-73. E eu vou descobrir se está certo, porque aqui ele já me mostra a cor nova. Está certinho. No ênfase 2, eu vou fazer a mesma coisa. 4, 7. Opa, 4, 7, 7, 4. E 112. Beleza, ele já fez. E nos próximos, eu vou usar cores tipo aquele terninho preto ou cinza, que sempre dá certo. Eu uso um cinza claro. E agora, eu vou fazer variações do amarelo com o azul. Vou pegar o mesmo amarelo que está aqui embaixo e vou pedir mais cores para criar um bem escuro baseado nesse amarelo, tipo um dourado. Aqui eu vou fazer a mesma coisa para pegar um baseado nesse azul. Eu vou variar para cima para fazer um azul mais clarinho. Mas sempre cores que, como diria a minha avó, ornam. Mentira, eu também falo orna. Então, eu vou escolher aqui, ó. Pronto. Você fala orna. Orna é legal. Eu falo aí já, mas faz tempo que eu não falava. Vamos começar a falar orna. Gente, eu adoro falar orna. Ó. Ah, meu Deus, tudo mudou. Sim. Agora a gente vai pegar essas células e vamos adaptar para a cor que eu tenho. Ó. Ela tinha feito com esse daqui. Esse aqui é o logo, já está bonitinho. Aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. Para facilitar o alinhamento, eu vou deixar aqui, ó. O tamanho da caixinha de baixo. Tudo alinhadinho. Pronto. Vamos dar um ênfase no nome da amiga aqui. Ó, começou. Só falar da cachorrada, começou. Branquinho. Aqui, beleza. Acho que eu vou colocar um negritinho para dar para ver melhor. Aí, no meu próximo curso, eu vou mostrar esse assim, pessoal. Ah, aproveitou a live dela, né? Ah, tem que aproveitar, né? Ó. Prontinho. Essa tela já está pronta. Agora, a gente vai vir aqui na outra planilha. E essa tabela aqui, que é um exemplo que ela trouxe, alguém pintou. Então, a gente não vai pensar nessas cores. Eu vou pegar uma célula aqui, vou pegar todas elas, mandar pintar de branco. Não! Seria preenchimento. Seria preenchimento. E deixar todo mundo com a cor, pelo menos essas colunas aqui, deixar com a cor preta, padrão. Vou trocar o logo, já que a gente vai definir. Isso acontece muito, né? A gente, às vezes, tem um projeto dentro da empresa, então a gente tem que escolher se vai ser baseado no projeto ou no logo da empresa. Sim. Vou deixar isso aqui, que a gente fez de propósito. Beleza. E vou fazer o nosso bom e velho formatar como tabela, que já está bonitinho. Ninguém tem mais que perder tempo com isso. Só de clicar uma vez, ele já abraça tudo e já formata. Coloca aí um ó, pessoal. Ó aí no comentário também. Likes, likes, likes. Deixa eu ver aqui. Cadê o povo? Ah, me perdi. Vou voltar aqui. Eu vejo. Eu vejo eles aqui. Fechar. Deixar aqui, ó. Vocês estão aí, pessoal? Tem um delezinho. Espero que eles estejam acordados, hein? Por favor. Sim, sim. Ó, fechado. Ó, já tem o ó aqui. Valdiró, ó. Ah, que bom. Então, a gente já tem aqui essa planilha formatada. Lembrando que a tabela, também, esse assunto também a Vivi fala no treinamento dela, tá? Dá vários exemplos de tabela. E lá embaixo, a vantagem é que se a gente colocar uma pessoa nova, tipo eu aqui, ó, a Karen, a Bécia, ele já faz a informação automática. Ó, se eu colocar o número aqui, já vem tudo prontinho. Então, essa é uma das vantagens. Ah, eu achei isso aqui muito colorido. Tá, então a gente sempre vai ter opções aqui em cima, que é só com o cabeçalho e as células sem ficar rachurada. Ou, como é conhecido no português mais de rua, o cor sim, cor não, né, Vivi? Uhum, uhum. Então, beleza. Ó o vocabulário. Orna, cor sim, cor não. É. Vou lá no classificação. A tabela dinâmica também. Ó, só da gente clicar nela, já vai aparecer no design as opções baseadas nessa cor que a gente escolheu. Então, isso também é uma vantagem da tabela, para a tabela dinâmica. Vou lá no meu... Ele tá muito, né? É, nossa, muito. Fazer a mesma coisa aqui para essa. Vou pegar a capa. Já que ela quer colocar o logo, que seja... Esse logo aqui. E esse análise de atendimentos. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Vou aumentar um pouquinho. Ó, tem uma faixinha bonita aqui. A gente aprende umas coisas bonitinhas na vida, viu, carinha? É, faixinha. Aí eu vou pintar isso aqui com a mesma cor que a gente já escolheu, ó. Não preciso ter trabalho, já foi uma... Então, eu posso deixar isso... Deixa eu diminuir um pouquinho esse cara também, para não ficar com algo muito gigantesco. Ó, você viu que não tem celular mesclado aí no meu relatório? Eu vi, que maravilha. Eu mesclo, viu? Uhum. Eu não me xingar. Me julguem. Eu mesclo, sim. Sim, tô. Me julguem. Olha lá. Pronto. Tá ficando... Puxou, hein? Olha lá, uns detalhes... Deus está nos detalhes. Pronto. Olha só. Fechado. Isso aqui não é uma tabela. Então, a gente também vai fazer essa transformação. Eu vou pegar aqui essa célula que está em branco. Vou mandar o pincel. e eu só vou ter que arrumar... Vou pintar todo mundo. Só vou ter que arrumar essa daqui que está com data. Tá? Mas daqui a pouco eu arrumo. Ah, tudo bem. Aqui é lugar. Vou pedir para formatar a tabela e para ficar padrão igual a outra, vou pegar esse modelinho aqui, ó. Pronto. Ó, todo mundo já ficou bem bonitinho. Eu vou selecionar aqui essa coluna e falar que ela vai ser uma data. Também para não ficar com esse número horroroso, que ninguém vai saber o que é, né? Data abrigada, tá bom? Deixa eu ver. No report. No report eu vou fazer a mesma coisa aqui com essa tabela. Detalhe, se tem texto aqui, eu não vou poder clicar só e mandar fazer o formato como tabela, porque senão... Olha o que ele faz. Ele acha que essa aqui é o meu cabeçalho, né? Esse é o cabeçalho. Então, eu vou selecionar daqui para baixo. Vou pedir para formatar como tabela. Ó. Pronto. Essa daqui alguém já pintou na mão? Então, é só vir uma vez aqui e pintar de branquinho para a gente conseguir ler. Lembrando que não foi esse modelo que eu escolhi, eu posso a qualquer momento vir aqui e deixar assim. Ok. Esse aqui, eu vou... Como é assim? É um título? Atenção. Pasmem. Eu vou mesclar. Eu não estou nem aí. Ah, eu sou dessas. Ela mesclou. Eu sou dessas que mesclam, entendeu? Estou rebelde aqui. Ó. Aí, eu vou pegar essa célula aqui e vou fazer uma outra formataçãozinha. Aqui. Reporter generated. Então, eu vou colocar, só para ficar mais diferente, os títulos de uma cor e as respostas de outra. Eu gosto de fazer isso, deixar o título sempre separado. Ó. Pinta, pinta, pinta. Pinta. Você facilita na análise, né? No visual mesmo. Isso que eu disse aqui, porque é um absurdo, que muita gente não conhece isso. É um absurdo de bom. Ó. É assim. Eu vou selecionar uma célula, aí eu vou no pincel. Só que eu vou clicar duas vezes, ó. Agora, eu posso pintar. Todo mundo... É. A galera não conhece mesmo. Não, é. É que não conhece, né? O pessoal trabalha com o Excel mega super avançado no currículo e não sabe essas manhas. Mesma coisa aqui, ó. Só que... Acho que eu não vou fazer. Eu vou fazer clicando mesmo pra facilitar. Deixa eu ver. Agora, tem gente que tem Funny Kito de tirar a linha de grade depois que acaba. Ficar mais da hora. Esse cara, como é título, eu acho que eu vou deixar ele diferente. Vou deixar uma corzinha tipo assim. Lembrando que essas cores a gente tira lá do logotipo. Beleza. E o relatório de automação, a mesma coisa, né? Poderia deixar aqui, ó. A mesma coisa. Todo mundo formatado. Selecionar o cabeçalho nessa vez, porque também tem informação pra fora. E como esse aqui foi gerado através de uma macro, eu vou pintar pra conversar com o meu usuário. Eu vou falar de cores diferentes. Vou falar, tem uma aqui. Tipos de dados avançados ou fórmulas... Não, não desejo. Aqui tem fórmula também no cabeçalho. Aqui, ó. Posso tirar essa fórmula aqui? Pode, pode. Eu acho que aqui é só o nome. Aí é só o nome. Pode escrever. Pode, pode sim. É isso. Porque no cabeçalho de tabela não pode ter, né, galera? Não pode ter fórmula. Então, beleza. Vou vir aqui, selecionar, dar aquela formatada pra conseguir dar o contraste pra leitura, senão ninguém consegue ver. Essa data aqui eu vou formatar, porque ela tá sem formatação. Isso aqui foi tudo pra ajudar. Também vou tirar o logotipo. Pode apagar esse texto, Karen. Não tem problema. Foi no contexto que eu expliquei pra eles, então... Ah, não tem problema. Esse aqui, ó, eu vou fazer uma coisinha nova. Eu vou fazer eu vou chegar aqui no dados, vou selecionar essas duas linhas e vou mandar ele agrupar, ó. Aí ele pode ficar escondido quando quiser. Só vem aqui e coloca. Perfeito. Pode ser a mesma coisa com essa coluna, ó. Agrupar. Pronto. Então, se alguém estiver apresentando, vocês estão com a planilha liberada aqui. Certo? Exatamente. E pra que as pessoas não me xingarem que eu só fiz formatação de células, eu vou usar o classificação e fazer um mini, super, mini dash. Vamos lá? Vamos lá. Tô aqui já com o meu caderno. Ó, tem o meu caderno pra anotar o caderno. Vamos lá. Entendeu? Pessoal, inclusive, vale aí compartilhar nas redes sociais. Tira uma foto dessa tela que vocês estão assistindo. Ou de vocês mesmo, você tá aí, que nem o Daniel falou agora há pouco, Karen, que ele tá lavando a louça e assistindo a nossa live, entendeu? Ai, que fofo. Eu lembro uma vez que a Tarsila lá em Brasília tava na sala, na cozinha da casa dela de manhã preparando café e eu tava fazendo uma live e ela tava assistindo também de longe aquela live lá na televisão. Então, pessoal, vale aí a gente não ver vocês, tem aí uma galera aí quase 100 pessoas penduradas conosco, a gente não conhece vocês, mas vale vocês colocarem a foto de vocês e compartilha com a gente lá no Instagram. Eu estou como excel underline na underline veia. A Karen está como Karen Abessia, compartilha lá no Instagram ou também no LinkedIn, né? Inclusive, o que é bacana? Quando você compartilha no LinkedIn alguma coisa que marca eu ou a Karen, a nossa rede visualiza você também. A gente faz uma troca de conexão. É muito bacana o algoritmo do LinkedIn nisso, né? Pra âmbito profissional. E aí, dá uma visibilidade de que você também está se empenhando no aprendizado, essas coisas todas, entendeu? Eu acho muito válido essa visibilidade nas redes, porque você começa a prover bastante conexão, bastante gente aí na sua rede. Vou colocar aqui. Ah, o Elivelto falou que está assistindo a gente no trabalho, tá? E é isso. O Elison está aqui também, o Marcos Martim. O Marcos Martim falou se dá para aumentar o zoom que ele está assistindo pelo celular. E o Gustavo falou que nós são José do Rio Preto, entendeu? Boa, boa. Bom, é que a live fica gravada depois para a gente conseguir voltar e aplicar, né? Exatamente. Bom, quando eu for mexer aqui, eu dou um zoom. É que para mim agora não importa o que está escrito, tá? Na hora que eu for fazer alguma fórmula aqui, acho que eu não vou ficar mais fácil. Então tá, deixa eu ver se eu voltei aqui a câmera para mim. Agora sim. Ó, então a gente vai fazer uma análise aqui dessa planilha. Essa é a análise de atendimentos. A gente tem a data, inclusive não está formatada, deixa eu formatar aqui, ó, data abreviada. O nome do paciente, sexo, data de nascimento, a idade já está prontinha, faixa etária, se é adulto, adolescente, terceira idade e tal. PA, que é a pressão arterial, FC, que é a FC? Frequência cardíaca. E você sabe que para eu fazer esse relatório, ele só é, os dados são fictícios, mas as informações são reais. Eu peguei três hospitais aqui em São Paulo, entrei no site, a louca, né? Entrei no site dos hospitais e entrei no site dos hospitais para verificar como que era o primeiro atendimento e aí eu fiz essa planilha, entendeu? Então ela é real, funciona mesmo. Eu juro. Tá? Quero aproveitar e dar um beijo na Célia, mandar um beijo para ela. Célia é nossa amiga lá de Portugal, que mora no Canadá. Então, beijo Célia. Obrigada pela presença aí com a gente, tá? Valeu, Célia. Eu vejo que ela sempre acompanha a gente mesmo. Ó, dei a largada aqui. Tô na pegada do relatório. Eu vou fazer ele cinza claro e vou botar uma sombrinha. Pronto. Já vou tirar, depois eu tiro os cabeçalhos e essas outras coisas. Então eu vou deixar aqui. Vai ser sobre análise de atendimentos? Então, eu já vou pegar esse texto aqui. Quando eu me empolgo, eu fico quieta, eu começo a falar baixo. Eu tenho que lembrar que tem pessoas me escutando, sabe? Eu tenho essa... Não, fica à vontade. Tipo, três anos de YouTube e a pessoa ainda faz isso. Ó. A gente fica à vontade com eles já, é normal, né? Eu fico super à vontade. Eu também. peguei uma foto. Ó, a gente teve um dislike, Karen. Ah, tem recalque em todo lado, amiga. Não curtiram aí eu falando de gravação de macro. Não tem problema. Eu começo as lives, eu nem começo as lives e já ganho um dislike. A gente tem uma pessoa que ela tem essa necessidade, ela dá o dislike, ela nem viu, a live nem começou, ela tem. É, é. Não tem problema não. Acontece também comigo. Ó, eu vou procurar aqui um ícone pra ficar mais da hora. Vou pegar ícone medical. Que é tipo de relatório, né? Eu gosto de usar o Pinterest também, né? Ah, é muito legal. Esse aqui eu vou pegar... Ah! Eu acho que eu tenho, se eu não me engano, tem aqui no meu ícones, porque eu sou cliente do Office 365. Se você não é cliente do Office 365, não tem problema, é só você ir na internet e pegar um ícone. Ó, acessibilidade? Não. Análises? Bichos? Galinhas, patos e pavões? Não. Quero medicina? Vamos ver se tem alguma coisa. Partes do corpo? Não. Erros? Isso é novo, não tinha erros ainda. Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente pode pegar. E é uns bichos estranhos, né? É, tem barato. Do erro. É, de barata. Do reserva, do Zé Barata. Deus é mais, pelo amor de Deus. Eu chamo o vizinho pra matar barata aqui. Ainda bem que o Stefano mata barata, mas quando ele não tá... Deixa eu ver se eu acho aqui. Uma coisa de medicina. Olha, achei, ó. Os negócios que podem ser de medicina. Será? Educação? Novo de ensaio? É. Ô, Microsoft. É, a classificação tá bem... Olha, feriados é novo, não tinha. Vou fazer um de Páscoa. Não agora, tá? Mas eu vou fazer um dia. Deixa eu ver se eu acho de medicina aqui. Ali, ó. O estetoscópio, tá vendo? Acho que eu fechou junto, tá bom. Pronto. Que bonitinho. Legal que eu posso usar aqui as cores que eu quiser, tipo o amarelinho e o azul. Ah, que legal, né? Ó, eu babando nas coisas aí, ó. Já fica da hora. Eu vou fazer assim, ó. Na lista de atendimentos. Aí, eu vou fingir que meu apoio aqui do lado. Tá bom. Então, aqui eu vou inserir uma tabela dinâmica. Primeiro, eu tenho que saber qual é o nome dessa tabela. Essa tabela chama tabela 2, por favor. Não, né? Atendimentos. Ah, eu tô aqui fingindo que eu tô plena, mas eu comprei umas luzes e elas esquentam. Eu tenho que trocar. Eu tô pingando de suor, menina. Acredito. Mas ainda bem que não tem cheiro pelo YouTube. Então, tudo bem. Vou inserir a tabela dinâmica. Atendimentos. Aí, pessoal, só a dica, né? Você pode nomear e já chamar direto. Não precisa ficar lá selecionando até acabar a mesa, né, Karen? Ah, bem melhor, né? Acaba a mesa. Vai arrastando o mouse. A mesa acabou. Pra onde põe o mouse, né? Já ouvi essa pergunta. Ai, meu Deus. Ó, o que a gente pode analisar aqui? Eu quero saber quantos... Tem homem e mulher? Tem masculino e feminino. Então, vamos lá. Vou fazer uma análise de sexo. Quem chegou agora é só ouvir essa frase. Por favor, fecha quem está no contexto. Uhum. Né? Tipo, vou fazer uma análise de sexo aqui. Data. Deixa eu ver. O que que eu tenho aqui? Cada um é uma. Data? São registros únicos? Sim. Então tá. Vou mandar contar aqui, ó. Pronto. A gente já tem essa informação. Aí eu queria jogar aqui o menininho e a menininha. Que é a análise de atendimento. Vamos lá. Eu sei que isso tem. Em algum lugar. Se bem que eu não sei se tem esse de porta de banheiro, sabe, menininho e menininha? Ah, sei. Vamos ver se atualizar. Olha que legal de profissões. Ai, gente, tô apaixonada. Ó, tem pessoas aí, aí, show. É, vou achar. Achei aqui. Isso é bem legal. Ó. Já vou colocar aqui. Eu vou colocar mulheres na frente. Vamos quebrar esse paradigma de deixar os homens na frente sempre. De qualquer análise. E vou fazer eles ficarem da cor que a gente quer, né? Tipo o azul. O azul. E agora eu vou pegar caixas de texto. E essa é a parte que eu mais gosto. E vou fazer igual. Vou mandar pegar aqui essa célula. Pronto. E agora eu vou aumentar, 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 aumentar. Tipo, sem medo de ser feliz. Uhum. Vou tirar o contorno, o preenchimento. E vou usar a minha fonte gordinha. Porque eu adoro fontes gordinhas. Eu tô usando essa aqui. Adoro essa fonte. E... Tá certo? Feminino? Tá. E vou pegar esse cara aqui, ó. Duplica. E já era. Agora é o 4. Ele perde. Eu venho aqui com o pincelzinho. Jogo. E pra ficar mais legal, eu posso deixar uma outra análise aqui, ó. Que tá tudo pronto. Um gráfico de rosca. Porque eu não gosto de pizza. Uhum. Ok. Ocultar todos os botões. Aqui. Vou deixar tudo mais fofinho. As pessoas estão acordadas aí na live, Vivi? Pessoal, eles estão que nem eu, acho, prestando atenção. Entendeu? Eles estão prestando atenção. Pessoal, podem falar com a gente aqui. O Arley falou que nós fomos ótimas. A Tarsila falou que o dislike é o engajamento. O Gustavo falou que o Excel teve mais segurança profissional. O Reinaldo tá falando. Karen, please, tem como ocultar a fórmula na caixa de texto? Ocultar a fórmula? Pra ninguém saber? Pra ninguém saber o que a gente fez? Tem. No foco, no foco, no foco, no foco, sem piscar, tô ligadíssimo, prestando atenção. Estou prestando atenção, sim, 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 sim. Leandro, você tá dormindo? Você colocou um zzz aí, é isso? E teve uma pessoa que falou que tá lá na faculdade, foi o Ellison, falou assim, tá assistindo pelo celular lá na faculdade. Ai, o Ellison é um fofo, ele sempre assiste. O Antônio falou que tá na escuta, tá bom? Fechado. Ah, o Reinaldo falou assim, que ele tem medo de apagar a fórmula da caixa de texto por isso. Ah, tá. Ele ou outra pessoa, né? Porque ele, ele sabe o que ele tem que fazer. O problema são as outras pessoas. É, pois é. Ó, eu vou fazer só mais uma análise aqui do lado pra gente ter. E eu termino com uma segmentação. Então deixa eu colar aqui a linha. Vou colar embaixo, porque eu nunca vou fazer ela crescer, porque... É mulher, se bem que com essa diversidade, né? Essas novidades de lei e tal. Mas eu vou deixar isso. Deixa eu puxar pra cá. Aí, eu quero saber... O que mais eu quero saber? De... Deixa eu ver o que é status aqui, que eu não sei. Ah, beleza. Ótima ideia. De status, eu vou pegar, tipo, os top 10 de status. Então eu vou mandar ele vir aqui, fazer um filtro maior, cadê o... Filtro de valores, 10 primeiros. 10 primeiros de contagem de data. Tá. Deixar também a classificação em ordem crescente por contagem de data. Uhum. Pronto. E aí eu vou fazer o gráfico mais básico de todos. O primeiro que aparece na vida. Esse aqui, ó. Só vou dar aquela limpadinha, porque eu não gosto de gráfico cheio dessas coisas. Que às vezes a pessoa não dá nem valor a esse gráfico, né? É, gente. Ele é tão legal. As pessoas inventam. Ah, eu quero fazer uns gráficos radar, superfície. Gente. O melhor gráfico é o gráfico que você não tem dúvida. Exatamente. Que você observa e você interpreta. Eu falo que mostra pra uma criança o gráfico e pergunta se ela entendeu. Se ela entendeu, beleza. Agora, você vai numa reunião com um gráfico de bolhas e o foco das pessoas e as pessoas, as características que elas vão visualizar, elas não entendem aquilo, não adianta, né? Uhum. Exatamente. Tô fazendo minhas frescuras aqui, colocando uma sombrinha. Eu vou fazer um pouco maior esse texto aqui, ó. Dá um negritinho e vou pedir licença pra esses outros caras. Uhum. Vou deixar eles um pouquinho menor. Só pra gente poder... Tum, tum, tum. Pronto. Só pra gente poder ter mais espaço pros outros colegas. Sim. Deixar essa rosca aqui. Uhum. E a parte mais super de todas do Um Dash, pra mim, é a segmentação. Legal, né, galera? Comenta aí. Nossa. A parte da segmentação é o que mais o chefe pira. Não é nem a gente, né? São as pessoas que vão fazer essa análise depois. Exatamente, exatamente. E esse também é um assunto que a Vivi comenta lá no treinamento. Comenta não, né? Que ela ensina e tal. É, porque é toda a parte de análise, né? Que você tem que... Não é só o Excel pra cálculo matemática e PROC V, né? Inclusive, tem pessoas que acham que o PROC V é função avançada, viu, Karen? Ah, eu tenho certeza. Tem muita gente que faz isso. Lá a gente fala do PROC V pra alinhar todo mundo, mas a gente vai lá e sai falando de índice corresp, viu? Entre outras coisas mais, né? Ah, eu vou pegar atendimento e vou pegar... Idade. Pronto. Tá bom. Então, eu peguei aqui e vou usar uma segmentação de atendimento e idade. Pronto. Vou deixar isso aqui deitadinho, com três colunas, que eu acho mais legal. E vou fazer a idade ficar aqui pra pessoa poder escolher a faixa etária que ela quer. Eu fui ver um apartamento uma vez e aí a pessoa falou assim, qual é a faixa etária que a senhora procura de valor? E aí? Ah, eu fiquei pensando, né? Porque faixa etária é a idade, né, amiga? Então, e aí? Olha, a faixa etária é de valor? Ah, entendi. Vou pensar e eu volto no seu estande daqui a pouco. Pra... Aqui, ó. Isso acho que eu vou deixar em pé, mudei de ideia. Aí você olha pra pessoa faixa etária de valor, faixa etária de valor, ué. Pelo amor, né? Vamos ver quantas faixas etárias eu posso colocar aqui, ó. Aí você pode fazer análise e deixar... Eu quero saber de 1 até 18 anos. A 17. Só que vieram pra emergência. Ah, aqui é legal também deixar o rótulo de dados, né? Que é a parte mais legal do gráfico de rosca. Porque as pessoas conseguem visualizar, né? É, a parte mais legal é a porcentagem. Então, eu vou aumentar aqui. Vou deixar só a porcentagem. Vou por uma caixinha de texto branca. Nossa, que top, hein? Pra que a pessoa consiga... Esse projeto que a gente fez, olha... Ele dá uma mega visibilidade na empresa, viu? Sim. Dá mesmo, ó. Só com isso... Só que não adianta nada ter isso aqui se você não conseguiu fazer a parte das análises, das fórmulas. Exatamente. A parte que você mostrou, tipo... Aí não vai funcionar nada. Exatamente. E tudo isso daqui... Também não pode ser considerado intermediário, avançado. É uma análise. Então, é misturando esses assuntos, ó. Dá pra gente fazer miséria, no bom sentido. Vou salvar... Exatamente. Olha lá, eu quero de 40 a 45 anos. Ah, só faltou uma coisinha. Não sei se alguém já perguntou isso. Eu quero que essas duas análises conversem com as tabelas dinâmicas. Então, agora eu vou pegar pra finalizar essa tabela. Vou lá no analisar. Filtrar conexões. E grudar aqui. Ah, falaram assim que o número 7 do... Do 127 do homem ficou oculto? Ficou? Ó. Ah, que quando aparece os dois, não tá aparecendo. Ah, tá. Só um minuto um pouquinho. Não, tá certo. Que quando não tem, tem algumas coisas que não vão aparecer homem, por exemplo. Aham, é verdade, é verdade. O normal só teve mulher, por exemplo. É, se eu fosse fazer isso de verdade, eu ia fazer uma tabelinha separada com um PROC que ver pra mostrar se não tivesse, né? Exato. Mas aqui nessa correria só vou fazer pra gente poder brincar. Eu quero saber de 0 a 6 anos como é que foi o atendimento. só de atendimento normal, ó. Ou de emergência. Show. Então é isso que eu queria mostrar. Exato. E deixar esse arquivo salvo. Assim que terminar essa live, a gente vai colocar aí no canal. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu descompartilhar. Interromper com... O Antônio falou assim, as coisas simples às vezes dizem mais que coisas muito complicadas, não é mesmo? Exatamente. Com certeza. Às vezes o menos é mais, né? As pessoas querem fazer milhares de gráficos complexos. Eu fiz um gráfico de rosca. Uhum. Uhum. E só. Ah, a Marisa falou se seria possível no gráfico de rosca deixar laranja na posição feminina e azul na masculina. Assim também. Ah, eu acho que ia ficar mais legal até se eu tivesse feito isso, né? Pra remeter azul, né? Pra ficar... Azul de menino. Essas coisas todas, né? É complicado, amiga. Se você fala que azul é de menino, você pode ser metralhada. Não, claro. Porque a vida tá tão chata. Pois é. Isso. Não pode falar nada mais, né, cara? É, brincadeiras à parte. Vocês entenderam, né? A mesma coisa lá que a Tarsila também falou. Poderia pintar o bonequinho da mulher, deixar mais... Da cor da mulher e do homem, deixar mais intuitivo. Enfim. Lembrando, né, pessoal? Tem muita coisa pra fazer pra... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Tem muita coisa pra mostrar aqui pra vocês. A gente tem aí um tempo... A gente tá desde as oito horas. Uma hora e quarenta de live, viu? Ô, Karen. E a galera segurou firme aí, né? Então, se eu for... Por exemplo, eu fui lá no VBA só dar uma palhinha pra vocês. Mas tinha muita coisa que poderia mostrar. A Karen, do lado dela, também tem muita coisa que pode mostrar. Mas a ideia é te mostrar que você pode juntar itens diversos, da dobradinha, né? Vários pedacinhos de ingredientes diferentes pra você formar o filé. E eu acho que ficou um filézão, hein, Karen? Pessoal, fala aí se ficou um filé. Conta aí. Escreve filé, quem achou aí. Só pra gente saber se vocês estão acordados e estão conosco aí nessa live aqui. Uma análise que as pessoas têm que fazer. Se você estivesse no seu trabalho em uma hora e meia, esse é o objetivo. Você conseguir fazer uma coisa rápida com as informações que você tem, né? Exatamente. Olha lá, filé. Isso aí. E o que que acontece? Às vezes você vai pegar um projeto desse e fala assim, ah, eu vou entender dashboard, vou entender função que a Vivi explicou, vou entender N coisas. Gravador de macro e tudo mais. E aí eu demoro, você fala lá, vai demorar uma semana pra fazer um negócio desse. Você viu como que foi rápido, né? E você já consegue mostrar visibilidade, porque as pessoas não estão acostumadas a usar o Excel como ele deve ser usado. Elas estão acostumadas a trabalhar na mesmice. E esse mindset, ele tem que ser mudado, ele tem que ser mudado e melhorado. E você começa a observar os olhos brilhando, né? Quantas vezes, Karen, eu não fui num cliente e resolvi uma automação de um script e reduzir horas de atividades e o olho brilha, aquele sorriso, né? Ele às vezes não quer nem sorrir tanto, né? Porque depois vai vir o orçamento, né? Então ele não quer mostrar que gostou tanto, mas não tem, né, Karen? O olho brilha, não fala aí. É verdade, é verdade. Aí chama assim, ó. Chama fulano de outro setor, chama de outro ano pra vir ver isso. Não acontece isso? Sim, sim. Mas a galera tá agradecendo. O Rogério falou que é um filé à parmegiana, né? E eu posso só dar o recado do curso de novo, antes da gente terminar a live? Pode ser? É, eu ia falar pra você uma pergunta pra ficar mais clara pro pessoal, quem chegou agora, fala aí de novo sobre o treinamento. Pessoal, sábado e domingo agora, eu darei o treinamento de Excel for Business ali na região da Paulista, próximo ao Metro Trianon. Será no Hotel International Prime Plaza. São 16 horas de imersão em Excel. Então não trata de assuntos básicos ou avançados, mas é um global. Assim como eu e a Karen fizemos aqui. A ideia é mostrar pra você as técnicas necessárias para serem usadas no meio corporativo. Tá? Então, o que eles precisam lá? Às vezes te pede uma tabela dinâmica, um slicer, um PROC-V, mas não é só o PROC-V que eu vou mostrar, mas como usar ele dentro de uma função IFERROR, de tratamento de erro. Como trabalhar com funções lógicas, assim como eu fiz no início da live, quem não viu, dá uma olhada lá. E como você trabalhar com várias dobradinhas, ingredientes da dobradinha do Excel, pra trazer um resultado satisfatório, uma visibilidade na sua carreira, uma mudança de paradigma, né? Pra mostrar que sim, o Excel é usado no meio corporativo pra tomada de decisão, pra fazer relatório, entre outras coisas mais. Mas não adianta só fazer aquele relatório na mesmice, aquela coisa morosa que você faz. Então, mude o seu mindset, tá? E são esses dois dias. E hoje, pra quem está nessa live, até acabarem os vouchers, eu estou disponibilizando. O valor do curso é R$720,00. Eu vou deixar o link na live aqui pra vocês verem. Quem fizer... Ou R$270,00. Oi? R$12,00 de R$70,00. Ou R$12,00 de R$70,00, é isso mesmo. Então, quem fizer a matrícula hoje, quem está participando da live e fizer a matrícula, você vai ganhar de bônus o meu curso de VBA, que é online, tá ok? O curso de VBA online, ele está R$297,00. Então, você vai ter esse valor de bônus. Ou seja, você vai fazer um investimento de 12 vezes, até 12 vezes de R$70,00. Você vai ganhar dois cursos. Um presencial, que é esse final de semana. E um online, que você poderá assistir aí durante um ano, enfim. E evoluir o seu conhecimento. Eu estou colocando os dois links. Lembrando que o link principal é o link do presencial. Tá ok? Gustavo falou assim, nem estou vendo o meu time. A audiência é somente aqui com vocês. Ah, obrigada, Gustavo. Viu só, Karen? Acho que o time dele está jogando, entendeu? Então, gente, é isso. Eu agradeço vocês. Para quem já vai estar comigo aí no sábado e no domingo, obrigado pela confiança, pela credibilidade do meu trabalho. Para quem está pensando em assistir o treinamento, não pensa não. Já adquire seu ingresso. E a gente se encontra nesse final de semana para uma mudança aí de paradigma, uma mudança de perfil, uma mudança de posicionamento, uma melhoria aí no seu, na sua carreira, no seu conhecimento e tudo mais. Né? Fechado. Acho que eu vou falar tchau, então. Tudo bem. Eu deixo você falar. Depois eu falo na sequência, tá? Tá bom. Antes de você falar, Karen, peraí. Meu, parabéns. Você é foda, tá? Tudo bem? Admito pra caramba o seu trabalho. É muito importante esse data visualization no Excel. E você está fazendo uma diferença no Brasil inteiro com todo esse trabalho que você vem fazendo. É um trabalho que exige bastante esforço. As pessoas, às vezes, elas não veem o que a gente tem por trás disso, né? Não é só o fato de ser mãe, que nem ela está aí com a Bibi. A Laura está guardada lá no quarto. A Chica, que era minha cachorra, está pra lá e pra cá. Não é só isso, não. Mas, assim, a gente se permite a fazer esse trabalho com a comunidade. Não só isso, fora as palestras, fora os cursos presenciais. E tudo é feito com muita maestria, com muita dedicação. Então, por exemplo, sobre essa live de hoje, eu e a Karen, a gente fez um call ontem pra gente definir o que ia fazer. A gente conversou hoje. Então, não é sair fazendo, né, Karen? Então, a gente percebe. Acho que a admiração, ela é mútua. Porque eu sei do seu esforço também. Eu sei de todo o estudo que você faz. Eu sei de todos os mindsets novos aí que você vem trazendo pra agregar conhecimento pras pessoas. E você gosta do que você faz. Isso é nítido. E isso reflete facilmente pra quem assiste, pra quem assimila o conhecimento. Então, muito obrigado por ter vindo aqui no canal, por ter compartilhado o seu conhecimento aqui com a gente. Muito obrigado pela amizade. E parabéns pra você. E muito mais sucesso pra você. Viu? Obrigada. Obrigada mesmo. Bom, eu quero me despedir aqui de vocês. mas deixando esse recado de que não adianta falar que você tá pronto no Excel. A gente nunca tá pronto. Eu não tô pronta. A Vivi nunca tá pronta. A gente sempre tá buscando mais conhecimento. E esse é o nosso objetivo com as lives que a gente faz. E com esse treinamento que a Vivi também vai ministrar no final de semana. Tá bom? Vocês sabem onde achar a gente. Aqui nos canais, nas redes. E qualquer dúvida sobre o treinamento também pode chamar a Vivi. Ou se precisar, eu posso ajudar também. Vivi, mais uma vez, obrigada pela oportunidade aí de divulgar meu trabalho e de ajudar muitas pessoas. Pelo menos 80 pessoas que ficaram com a gente firme e forte das 8h10, 9h45. E pode testar lá porque eu juro que funciona. Ai, que fofa. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pelo investimento de tempo, pela escolha em ter ficado conosco essa uma hora e meia, uma hora e quarenta que deu. Você que tava lavando louça, você que tava na faculdade, você que deixou de passear ou dar atenção pro namorado, pra família, seja lá quem for. mas você fez a escolha de estar aqui. Acredito que pela confiança que você tem e pelo que a gente vem fazendo. Então, isso é o melhor dos feedbacks pra gente, a sua presença. Então, obrigado. Karen Jura Funciona, eu juro junto com ela, tá bom? E siga lá o canal dela, que é o canal Eu Juro Funciona. Se inscreve lá no canal dela. Se inscreve no meu canal também, que é o VB Ana V, que você já está. Vai lá no Instagram da Karen, que é arroba Karen Abécia. Vai lá no meu Instagram, que é Excel, underline na, underline veia. E vai lá nas redes sociais e fala lá, compartilha com quem você quiser sobre essa live, que eu achei que foi fantástica. Tá ok? E muito obrigada pela presença de vocês. Bibi, um beijo e obrigada por compartilhar sua mãe aqui com a gente também, viu? Beijo. Gente, eu vou finalizar a live e obrigada a todos. Um beijo no coração de vocês, sucesso aí pra vocês também. Tá bom? Tchau. Tchau.